Já tá ficando muito tarde Até o Davi já perdeu, então meu pigazondrade É tipo maldição, nunca perco isso Nessa vida, meu mano, já tô ficando perdido My life is so sad, I hate being a baby I never got a girl, I never kiss on lips Tentei pegar uma mina, mas ela não me kiss I say baby just more kiss, baby just more kiss My life is so sad, I hate being a baby I never got a girl, I never kiss on lips Tentei pegar uma mina, mas ela não me kiss I say baby just more kiss, baby just more kiss Queria ter a lábia, mas mano, eu tô fraco Então fecho os olhos e vejo um par de lábios Queria pegar uma mina, mas isso eu não faço Mano, tô ficando bolado, mano, mas que troço chato My life is so sad, I hate being a baby I never got a girl, I never kiss on lips Tentei pegar uma mina, mas ela não me kiss I say baby just more kiss, baby just more kiss My life is so sad, I hate being a baby I never got a girl, I never kiss on lips Tentei pegar uma mina, mas ela não me kiss I say baby just more kiss, baby just more kiss Yeah Minhas opções pra agitar são tão ruins Porém também não quero ficar no limbo sem fim Porque uma simplização tem que ser assim No final todo mundo vai ter perdido e eu vou estar aqui Não quero ficar no limbo sem amigusa Yeah Yeah My life is so sad Mano Obrigado.